É a Isidora Automóveis, agora também aqui em Jaraguá do Sul, na Walter Marquaz, pertinho, pertinho do Posto Mim e Matriz, já vamos entrar aqui porque saiu muitas opções em Saminorms, né Anderson? Já o gerente aqui, tudo bem? É isso mesmo, Carol, tudo bom? E ele já vem recepcionando a gente com a xícara de cafezinho, atendimento diferenciado e eu quero saber, negociação, como é que tá aqui, hein? Negociação imperdível, Carol, estamos com mais de 40 opções em nosso estoque de sedã, hatch e até mesmo estamos com opções e financiamento 100%, tá Carol? Mas aí é facilidade demais, aqui na Isidora Automóveis, mais de quanto tempo de mercado vocês têm? Mais de 36 anos de mercado. E agora chegando aqui com uma loja lindona demais e baitas negociações pra você, ó, chega de anteperno, fica sofrendo não, vem pra Isidora Automóveis, qual o telefone aqui? 3017-9705 E tem o Instagram também, né? Tem, Anderson.IsidoroJaraguá Vem conferir as ofertas da Isidora Automóveis com a sua Jaraguá FM, a rádio que toca mais música!